Amém! É gostoso quando nós ouvimos que o nosso Deus ainda cura, que Ele ainda opera milagres e maravilhas, e nós ficamos felizes por tudo que o Senhor tem feito, quero agradecer os irmãos que oraram por nós, nós precisamos fazer uma viagem rápida, graças a Deus, Deus nos levou e nos trouxe em paz, em segurança, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Acompanhamos os cultos da quarta-feira, que Deus abençoe o pastor Zé Luiz, por atender a nossa petição, está ministrando a palavra do Senhor, nosso pastor Emerson, que teve que voltar também às pressas, para estar aqui no domingo, porque na sexta-feira ele esteve ministrando também fora, mas certo é irmãos, que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós tivemos ali na cidadezinha, chamada Piranji, a quatrocentos quilômetros daqui, e o Senhor falou muito aos nossos corações ali naquele lugar. Hoje, à tarde, eu parei para meditar, mas desde segunda-feira nós estamos pedindo ao Senhor uma palavra, e nós riscamos aqui algumas coisas, e eu quero compartilhar aquilo que os irmãos já sabem, eu só quero relembrar, que você tem um Deus, que ainda tem o controle de todas as coisas, na palma de suas mãos, mas para você receber, você precisa obedecer. E eu conversando com o Senhor, hoje pela manhã, quando estive na casa da irmã Maria, tomando aquele café abençoado, o Senhor me levou lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, é uma palavra bem conhecida de todos, abra a tua Bíblia, vamos ler junto, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, apenas um versículo para a nossa meditação, verso de número 36, que diz assim, e rogavam-lhe que os mesmos, e rogavam-lhe que ao menos, eles pudessem tocar a orla das suas vestes, e todos os que tocavam, ficavam, ou curados, amém, mas vamos para o processo, porque às vezes a gente quer a cura, mas esquecemos que para tudo tem um processo, a Bíblia vai dizer, e vai começar a narrar, lá no verso de número 22, que Jesus, ele estava com seus discípulos, e, depois, de ter pregado, depois de ter saciado, a fome daquele povo, Jesus, ele olha para os seus discípulos, e fala, entra no barco, e vai para o outro, Jesus, ele não falou assim, vocês querem entrar no barco, e ir, não, Jesus falou, entra, no barco, Jesus, ele não deu opção, Jesus, ele ordenou, entra no barco, e vai para o outro lado, certo é, que os nossos jovens cantaram aqui, uma coisa linda, mas os nossos adolescentes, e as nossas irmãs, veio também na mesma pegada, como diz aí, e as nossas crianças, veio do mesmo jeito, que Jonas foi passear na baleia, mas antes ele estava no barco, quando Jesus, ele ordena algo, aí, nossas vidas, por mais que nós não queremos, nós devemos, olha, perdecer, e muitas vezes, a gente sabe que vai doer, a gente sabe que vai ser difícil, nós não queremos fazer, porque nós sabemos a consequência, sabemos como vai ser a trajetória, mas hoje, a ordem de Jesus é, entra no barco, e passa para o outro lado, aleluia, aleluia, mas pastor, tenho certeza, tenho, os discípulos, já estavam acostumados, a andar com Jesus, já tinham passado, por um processo, junto com Jesus, quem sabe, no processo, eles olham, e falam assim, olha, lembra da outra vez, nós estávamos no barco, com ele, viu a tempestade, que se levantou, ele estava junto, e a gente quase morreu, e agora, ele quer que a gente vá sozinho, eu não vou não, você vai, e quem sabe, eles entram ali, começam a conversar entre si, vou ou não vou, vamos ou vamos, quem sabe, eles falam, não vamos esperar o pio um pouquinho, quem sabe, ele esquece, e tudo vai dar certo, e Jesus fala assim, entra no barco, e vai, porque existem processos na vida, que para receber a bênção, você tem que entrar no teu marquinho, e você tem que ir amar alto, porque o nome do Senhor, vai ser glorificado na tua vida, Deus vai te dar vitória, não vai ser no início, e nem no meio, mas lá no final, tem algo especial, te aguardando, para que o nome do Senhor, seja glorificado na tua vida, mas precisa passar pelo processo, a Bíblia diz que Jesus chega para eles, e fala assim, passa para o outro lado, entra no barco, vai, Jesus, se eu não vai, vou, chego já já, mas Jesus, a gente vai, como que o Senhor vai? Não importa, o importante é que eu quero que vocês, sigam, existem processos na nossa vida, que é só você, e Deus, e mais, ninguém, às vezes nós pegamos processo de outras pessoas, e nós acabamos sofrendo por conta disso, porque tem coisas que o que pastor Emerson tem que passar, é ele, não é eu, e a partir do momento que eu pego o processo dele, eu vou atrapalhar, mas hoje, o Senhor está dizendo, eu quero fazer algo extraordinário acontecer na tua vida, mas o primeiro passo, é obedecer, entra no barco, e passa para o outro lado, e a Bíblia vai dizer que eles entram no barco, e Jesus fica despedindo a multidão, tem um hino que as irmãs cantam, que diz que, enquanto você adora, Deus cuida, da tua casa, não é isso? Canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da família, não é assim? Como que é? Canta aí pra mim um pedacinho, vamos lá? Canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua vida, canta que eu cuido do pai, não é isso? Canta que eu salvo teu marido, canta que eu te vivo do peito, com glória, canta que eu te amo, eu tenho recebido, então vai, vai cantando, vai louvando, o meu nome vai a glória, mas o Senhor está sobrando, e Deus o que esteja passando, eu não vai da morte, mas não quer a força, o meu nome vai a glória, e agora, 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 se usa o meu nome, faz a hora que não exista, e deixa que tu resta, eu tomo conta de essa vida, ninguém te torna, ninguém te fere, oh glória, 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 Ele ainda está no controle do teu marquinho Não te desespera Confia que Ele pode fazer o impossível acontecer na tua vida Glória Mas o problema é que muitas vezes a gente se sente só A gente se sente, quem sabe, bem colidinho no canto Não vai dar certo Quem sabe, mas o Senhor está dizendo nesta noite Foi eu que te trouxe até este lugar Eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome E tu és meu Enquanto você adora, eu trabalho em teu favor Oh glória Jesus despede a multidão Porque enquanto você está começando o teu processo O Senhor está cuidando de você Ele está velando pela tua vida E a Bíblia diz que Jesus sai e vai orar No meio da trajetória O barquinho está indo Chega no meio já a mar alto Quando chega em determinado lugar A Bíblia diz que o vento é contrário Os açoites batem no barco Já é de noite, de madrugada E eles ficam preocupados Porque dessa vez eles estão Sozinhos Se com Jesus estava difícil Imagina sozinho Mas tem um ditado que dizem aí Que enquanto você dorme Deus ele trabalha por você Alguém diz que quando Deus se cala É porque ele está trabalhando Ezequias estava lá Com a enfermidade Aí já estava pronto Quem sabe a morte Todos sabemos o que estava acontecendo O profeta vai até ele E diz olha Põe a tua casa em ordem Porque morrerás e não viverás Ezequias vira para a parede E começa a conversar com o Senhor Olha Senhor Eu estive na tua presença Olha Senhor Eu fiz bem o que eram os teus olhos Olha Senhor Lembra-te de mim Olha Senhor Lembra-te de mim E daqui a pouco Deus toca no profeta Que está saindo E fala Volta lá Porque eu tenho a solução No problema dele A solução do teu problema Ainda está na mão de Jeobá Enquanto estiver na mão de Jeobá Ele descansa a tua alma Porque ele cuida de você em todo o tempo Glória Às vezes nós queremos colocar na mão dos governantes Às vezes queremos colocar na mão do pastor Às vezes queremos colocar na mão do nosso Quem sabe do nosso chefe Mas eu quero te dizer uma coisa Ninguém pode fazer nada por você O único que pode resolver E fazer o teu milagre acontecer Se chama Jesus Aleluia De Nazaré Aleluia Ele pode Aleluia Ele é fiel Para cumprir Para cumprir aquilo que deseja A tua alma e o teu coração A irmã veio aqui e falou que estava muito mal E quando foi orado A dor foi embora E às vezes a gente fica ainda procurando Mas o que foi que aconteceu? Jesus ainda cura Ele ainda faz milagres acontecerem Jesus ainda não importa Aonde não tem porta Porque ele pode fazer O impossível Acontecer na minha E na tua vida Aleluia Aleluia Nem sempre nós vamos estar Onde nós queremos estar O nosso problema é que nós queremos viver No nosso comodismo Enquanto nós estivermos No nosso comodismo Enquanto estiver bom para nós Está tudo bem Não é assim? Nós não queremos sair De onde é bom Nós queremos permanecer Aonde é confortável Mas quando o Senhor fala assim Olha, você vai para tal lugar Você vai falar assim Eu vou deixar tudo O que eu tenho Vou deixar tudo O que é bom Vou deixar tudo E o Senhor está dizendo assim Olha, eu sei o que é melhor Para a tua vida Eu costumo dizer Eu falei, se não me engano Hoje Não sei se foi o pastor Ebers Ou se foi em casa Nem tudo que está dando certo Deus está no meio Nem tudo que está bonitinho É porque Deus está trabalhando Não Às vezes as coisas estão até indo bem E eu fico muito preocupado Quando tudo está indo muito bem Porque quando tudo está indo bem Alguma coisa vai acontecer no meio do caminho Então é bom Quando a gente já começa no processo Está doendo Mas está aprendendo também Está sofrendo Mas a gente está aprendendo Tirando uma lição Porque lá na frente Algo extraordinário Vai acontecer A Bíblia diz que eles entram no barco e vão O barco é açoitado O vento é contrário E quantas vezes na nossa vida é do mesmo jeito Presta atenção que talvez você falou Essa semana Essas mesmas palavras Eu estou na igreja Eu vou no círculo de oração Eu vou nos cultos Eu dou o meu dízimo Eu dou a minha oferta E por que que a minha vida continua do mesmo jeito Por que que parece que tudo só vem ao contrário Por que que as coisas acontecem só comigo Ei, o processo você precisa passar Mas seja obediente ao Senhor Porque o melhor está no final Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam Aconteça como no fast food Me dá aí uma batata E sai a batata Me dá aí um pastel E sai um pastel Com Jesus não é desse jeito Com Jesus você precisa Passar o processo Para receber a vitória E Jesus não ameniza não Se tiver que passar Vai passar Quantas vezes a gente olha E parece que o vento é Tem um hino que Quarteto Alfa Se não me engano Ele diz assim O mar está revolto O milagre parece não acontecer Aí ele diz assim Mas as forças já se desvanecem E parece que não ouves minha prece Aí ele diz assim Aí ele lembra Ele diz assim Mas vou esperar Ele diz Que as promessas ainda estão de pé Aleluia E os meus planos não caem Por terra jamais Aí ele diz de novo Mas as forças já se desvanecem E parece que não ouve minha prece Mas vou esperar Aí ele diz assim Espero um milagre Senhor Espero acontecer Quanto tempo faz que você aguarda o milagre do Senhor E parece que não vem Parece que não acontece Mas o ano de 2023 Ainda não terminou E as promessas de Deus na tua vida Ainda estão de pé E ele cumprirá Porque ele é fiel E foi ele que prometeu Que ele cuidaria da tua vida Da tua casa Da tua família Dos teus filhos Do teu emprego É ele que cuida E nos sustenta de pé Todos os dias da nossa vida Se fosse pelas nossas forças Se fosse pelas nossas próprias forças Nós não chegaríamos a lugar nenhum Mas as mãos do Senhor Elas nos sustentam Elas nos carregam E o Senhor Ele está em todo o tempo Nos ajudando Nos fortalecendo Porque nós somos pó Nós somos cinza Somos pecadores Mas ele prometeu E ele é fiel Para cumprir Nas nossas vidas Às vezes você olha E está caminhando Quem sabe Você fala Ninguém me vê Ninguém me olha Estou sozinho Ninguém faz nada por mim Eu me sinto desprezado Quem sabe Você está igual Aquele homem Que caminhava Na beira da praia E quando ele olha Para trás Em determinado momento Ele vê aquelas pegadas Na areia E ele fala É verdade Eu estou só Não tenho ninguém por mim Aí o Espírito Santo Toca no ombro dele E diz Olha Haravasuriay Essas pegadas Não são suas Essas pegadas São minhas Porque eu estou Te carregando No colo Se dependêssemos de nós Nós não estaríamos aqui Mas o Senhor Em tanto tempo Ele nos sustenta E nos carrega No colo É por isso Que nós estamos Neste lugar Neste momento Adorando e glorificando O nome do Senhor O vento pode ser Revolto Pode ser contrário O mar Quem sabe Pode estar furioso Como o mundo Muitas vezes Vem furioso Tentando nos tragar Aleluia Os ações Podem ser grandes E você não Vê saída Mas o Senhor Ele vem andando Sobre as águas Aleluia Ele vem ao teu encontro Ele vem trazendo O teu milagre Ele sabe Que você é fraco Ele sabe Que eu sou pecador Ele sabe Que eu não mereço nada Mas a misericórdia De Deus Ela nos sustenta A cada dia A cada instante E Ele nos mostra Que é Ele Que governa As nossas vidas A cada dia A cada instante Quando nós pensamos Que não tem saída Que o mar está revolto O barco vai quebrar O Senhor Ele vem andando Sobre as águas E Ele fala assim Vem comigo Porque eu tenho Algo extraordinário A fazer na tua vida Aleluia Se os discípulos Tivessem ficado Na margem Eles não teriam Recebido nada Mas hoje O Espírito Santo De Deus Me impulsiona A te dizer Sai da margem Sai do raso Mergulha Mergulha no oceano Do Espírito E sinta A presença De Deus Tocar em tua vida Seja malvido Pelo Senhor Nesta noite Porque Ele pode Fazer o impossível Acontecer Na tua vida E na tua família Aleluia Aleluia A Bíblia A Bíblia diz Que Jesus Começa a andar Sobre as águas Alguns pregadores Ainda brincam Falam assim Jesus Vinha tirando onda Os discípulos Estão aonde? No barco Saíram da margem Mas estão no barco Naquele momento Qual era o melhor lugar Para se estar? No barco Ou fora do barco? No barco Mas o Senhor Nesta noite Ele olha para mim E para você E fala assim Está na hora De agir diferente Você quer Ter algo especial Com o Senhor? Confia nele Ele pode Mas aqui Eu acho que É melhor Para mim E o Senhor Está falando Vem E eu te mostrarei Coisas Grandes E firmes Que não Sabes Aí o Senhor O único Que saiu E foi Foi Pedro E por isso Ele é lembrado Até Oxi Porque ele saiu Do comodismo Ele confiou Naquele Que pode Acalmar o vento Acalmar a tempestade Acalmar a tempestade Aquele que pode Fazer O milagre Acontecer na tua vida No teu casamento Aquele que pode Fazer mudança No meio da tua família Nos teus filhos Aquele que pode Salvar o teu esposo Aquele que pode Operar milagre No meio da tua casa Glória a Deus Mas Jesus Sabia Que Pedro Poderia vacilar Porque Jesus Nos conhece Ele diz assim Olha Antes que te formasse Eu já te conhecia Ele te conhece Na tua essência E a Bíblia diz Que Pedro Ele sai E anda Sobre as águas Mas quando ele vê o vento Bater de um lado Para o outro Ele afunda E quando ele vem afundar Ele pede a misericórdia Do Senhor E o Senhor o toma Pela mão E o levanta Porque é ele Que cuida Da minha vida E da tua vida Quando nós caímos É ele que nos sustenta Quando nós tropeçamos É ele que nos sustenta Quando nós precisamos É ele que nos toma Pela mão A cada instante É por isso que estamos De pé Até os dias de hoje Aleluia Às vezes não queremos Passar pelo processo É necessário Passar pelo processo Quando eles chegam Do outro lado Porque diz a Bíblia Que Jesus Quando ele Entra no barco O mar se acalma As águas se acalmam O vento se acalma Aí vem a Bonança Quando eles descem Do outro lado Se não me falha A memória de Genezaré As pessoas Ficam sabendo Que ele está ali E eles começam Trazer Os doentes Quem sabe Os coxos Os aleijados E eles pedem Só uma coisa Que eles toquem Na orla Do vestido Porque a tua vitória Ela não está No começo Da tua trajetória A tua vitória Não está no meio Da tua trajetória A tua vitória Está lá no final Hoje você passa Pelo processo Amanhã Deus faz Um milagre No meio da tua família Hoje você passa Pelo processo Amanhã Deus cura No meio da tua família Hoje você passa Pelo processo Amanhã Deus abre A porta Aonde você menos Imagina Hoje você passa Pelo processo Deus salva Os teus filhos Hoje você passa Pelo processo E amanhã As portas Do céu Se abrem Sobre a tua vida E você vai contar E vai cantar O hino Da vitória Milagre Não se explica Como o pastor Falou aqui Milagre Nós precisamos Vivenciar Em todo o tempo E a cada dia Eu falava Se não me falha A memória Pastor Emerson E contei lá Na congregação Onde nós estávamos Que um belo dia No início Do nosso casamento Nós estávamos Com a dívida Um pouquinho alta E a minha esposa Chega E diz assim Filho Nós não vamos Conseguir pagar Nós não vamos Conseguir Esse mês Resolver os problemas Por quê? Porque nós estamos Vamos ficar devendo Um valor X E eu falei E agora O que a gente faz? Ela falou assim Para mim Ela falou Deixa a faculdade Depois a gente Negocia Esse negócio aí E vamos pagar O que a gente tem Que fazer Ela colocou Lá o dízimo Ela colocou a água Colocou a luz As coisas E ela falou assim Vamos pagar isso aqui Deixa a faculdade Eu falei Tá certo Ela pegou os papéis Colocou em minha mão E falou assim Você pode pagar Para mim amanhã Eu falei Amanhã eu passo Lá no banco E eu pago tudo Levei os boletos Do jeito que ela me entregou Cheguei no caixa Entreguei os boletos O pessoal foi Tá, tá Deu valor X Eu passei o cartão Paguei tudo Voltei para casa Entreguei tudo Na mão dela Marcone Aí ela olhou Falou assim Deixa eu colocar aqui No nosso caderninho E ela começou lá Conta de água Conta de luz Não sei lá Faculdade Peraí Faculdade Mas não era para pagar Faculdade Ela começou de novo Conta de água Conta de luz Mercado O dízimo Tal coisa Faculdade Não tem alguma coisa errada Eu vou começar de novo Milagre Não se explica Milagre Nós vivemos Quando ela foi ver Aquele valor Que nós íamos ficar Devendo para a faculdade Ela falou Que sobrou na nossa conta Deus ainda Opera Milagre Na minha E na tua vida Basta você crer E confiar Que ele é fiel E pode fazer O impossível acontecer Bastou porque Porque o Senhor está falando isso Porque só ele diz assim Antes eu te conhecia Te ouvir falar Mas hoje eu te conheço De contigo andar Eu posso dizer Que Deus Ele é fiel E ele pode fazer O impossível Acontecer Na minha E na tua vida Na minha E na tua história Ele é fiel Eu já vou terminar Aleluia Uma outra situação Que aconteceu Muito interessante Nas nossas vidas Nós estávamos Eu estava trabalhando Ela trabalhando Mas o meu amigo Está aqui Ele sabe Não é fácil pagar condomínio Não é fácil pagar apartamento É uma coisa Bem abençoada Mas estávamos em casa Tranquilos E daqui a pouco Alguém liga E fala assim Olha O oficial de justiça Vai chegar aí Porque vocês estão devendo E vocês precisam regularizar Essa situação Ela sentou De um lado da cama E começou a chorar Eu sentei Do outro lado da cama E eu comecei a chorar Eu olhei Meu pastor Eu falei Senhor Eu vou entregar a igreja Eu vou parar de pregar Porque não é justo Eu subi no púlpito Da igreja E pregar Que Jesus cura Que Ele salva Que Ele liberta Que Ele faz milagre E Ele está vivendo De uma vida De uma situação Desse jeito E nós sentamos Choramos Dormimos Quando foi no outro dia Na segunda-feira O telefone toca Alguém liga e fala assim João, tudo bem? Tudo bem? Olha Presta atenção Eu estou enfermo Estou incapacitado De trabalhar E eu preciso de alguém Pra ficar no meu lugar Aleluia E o salário é tal Você aceita Ficar no meu lugar Aleluia Ele é fiel Ele é verdadeiro Ele chega A tua bênção Não está no início A tua bênção Não está no meio Mas no final Ele abrirá As janelas dos céus E derramará a bênção Sem medida Sacudida E transbordante Sobre a tua vida Confia no Senhor Se Ele mandou você Entrar no barco Entre no barco Se Ele mandou você Passar pro outro lado Passe para o outro lado Porque é lá do outro lado Tem vidas Que precisam de cura Tem vidas Que precisam ser transformadas E é através de você Que Deus vai fazer Um milagre Acontecer Se coloca de pé Glória a Deus Aleluia 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 Eu não sei o que você precisa Eu sei que eu preciso Do Senhor na minha vida Glória Eu preciso De um milagre De Deus na minha vida E algo que só o Senhor Pode Fazer Ou realizar Como de costume Por favor Vocês me ajudam aqui Isso Eu queria que Kevin Vem louvar ao Senhor Jesus Enquanto você canta Nós vamos orar Pelos nossos irmãos Quem precisa De algo específico Vem aqui na frente Eu quero orar por você Glória Aleluia Aleluia Pode vir A Bíblia diz Se tiver alguém enfermo Chame os presbíteros Eles orarão Glória a Deus E a oração da fé Sararaô Sararaô Doente Então nós vamos orar Euclínicos Como a nossa irmã Testificou aqui Muitos testemunhos Daqui ainda sairão Glória Porque o nosso Deus Ele é Um Deus De milagre Amém Cadê o Kevin? Vamos lá meu filho Pode cantar Deus o Pai De graça Bondade Misericórdia Nós te bendizemos E te glorificamos É a sweet day